salve galera um vídeo hoje um pouco diferente aqui eu estou aqui no meu computador para mostrar para você como gravar tá como gravar gameplay direto do seu window sem precisar de um aplicativo externo isso depois da vinheta então eu estou aqui no meu desktop tá eu vou alternar aqui para o game tá jogando aqui o borderlands de boas de boassa né show de bola e o que que acontece vejam bem ó o borderlands tá a 1000 então o que que acontece quero gravar um gameplay tá existe tá recursos específicos para md existe recursos específicos para a nvidia né que você consegue gravar o gameplay no seu computador tá sem precisar utilizar por exemplo aqui o cantazer tô gravando com cantazer tô gravando explicação com o plano de gravação olha que interessante então o que acontece você vai usar o comando windows g esse comando automaticamente vai surgir essa tela aqui ó tá essa aqui é a barra de gravação do windows a a barra do xbox que chamada né você vai clicar nesse botão aqui ó aqui você pode escolher se quer gravar microfone ou não tá e aqui você escolhe se quer fazer uma captura de tela ou fazer depois mostrar e aqui eu coloco para gravar beleza aqui eu coloquei no modo janela ó tá e vai gravar só janela então vou iniciar a gravação agora ó já está gravando lá em cima ó certo aí ao final eu vou executar só a gravação para vocês verem a qualidade que fica a gravação apenas com o programa eu quero saber onde estão os inimigos aqui essa personagem é muito apelona e essa arma também né é isso aqui para quem não tá vendo é o borderlands 2 tá aqui não conhece e aí 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 A gente tem um amigo mal encarado nesse lugarzinho aqui. Pra quem não conhece o poder antes, quando você morre, você ainda consegue voltar, se matar a pessoa ali, se matar o monstro, você ainda volta. A minha bomba aqui. Bom, se você está assistindo a minha gameplay, eu coloquei gameplay de gravação porque eu estou gravando aqui só o microfone, então eu fiz uma métrica de gravações. Agora eu vou interromper aqui pra poder mostrar pra vocês como ficou. Então aqui tem o gravadorzinho da Microsoft do Windows G. Aqui eu dou um stop. Pronto. Então agora ele parou. Olha, essa imagem aqui é a imagem anterior. E eu vou pegar aqui do lado, vou dar stop no outro player. E era isso. Ficou só a minha imagem agora. Então, essa é a dica, tá? Aqui eu gravei com dois, mas dá pra fazer. Você pode colocar o telefone celular na frente pra gravar você jogando e você gravar no computador. E depois só sincronizar na hora da edição, tá? Também é possível fazer. Então são várias formas de fazer isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.